24 horas vivo o bebo, sucesso de Aguila Mansa Sucesso Big Big, Tadeu e Vladimir, o garoto Cuida! Vai, vai! 24 horas vivo o bebo A minha namorada me deixou Agora eu vivo no desmantelo O meu coração se libertou Vai, 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 vai Se libertou! Ai papai! O meu coração se libertou O meu coração se libertou Cadê, boa ações? Agora o compositor, viu? Completou tudo! Minha namorada não tem mais graça Eu vou te divertir Liga o meu som na praça Porque hoje eu vou Chama, 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 chama! Chama todas as amigas Chama quem você quiser Porque hoje é o dia Que pagaram o que vier Já mudei a minha opinião Não vou mais brincar com o coração Vinte e quatro horas vivo o bebo A minha namorada me deixou Agora eu vivo no desmantelo Estourou! O meu coração se libertou Chama, não vou me deixou No meu coração se libertou P如果你, não vou desmantelo Chama todas as amigas Chama quem você quiser Porque hoje é o dia De pagar o que vier E eu já mudei A minha opinião Eu não vou mais Brincar com o coração 24 horas A minha namorada me deixou Agora eu vivo Vou te esvanteiro Vinte e quatro horas A minha namorada me deixou Agora eu vivo Onde mantendo o meu coração Se libertou Levações Levações A rocha de luz Onde me deixou Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas A minha namorada me deixou Onde mantendo o meu coração Onde me deixou Para, menino, que eu cheguei E eu E eu Quem não me ajuda, minha ex-força de cabelo